Deixa eu me lembrar o que eu tava fazendo aqui, esse cara acha que ele tava sendo tratado né? Ou ele tá treinando? É o Tristan tá sendo tratado? É... O que que vai ser meu mestre de treino? Ah, então deixa, coloca o... Sir Yvain Mestre da magia Não muda muita coisa quem você coloca no... Nos lugares É a mesma coisa Olha o que parece É, eu tô 10% Não tá aparecendo não Ah, ele quer mais coisa de verdade É... É a gente vai descobrir isso É... 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 Guardião da dama É... 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 Assim como faça-lavas... A gente tem como hospitalário Esse cara aqui vira hospitalário Boa, boa, boa Esse aqui, mestre da magia Negociador da corte, aumentei a compensação das missões em 1% E os outros aqui, tanto faz Esse jogo é grande, aí é foda Ok Doze live de oito horas, tá foando Nossa senhora Dindrain, está procurando o grail do Holy Grail há muito tempo Ela cria que vê as visões heróis que guiam suas camadas E essa vez ela está certa, que seu último sonho vai levar ela para o artefato sagrado Ela precisa algumas noites para acompanhar ela E se ela está certa, isso pode ser muito útil para Camarote Hum... Não sei se é isso que eu quero fazer Que isso Canto de Danação Abaixo do monastério de Golantz está pedido ajuda a Sir Margaret Os homens locais não param de desaparecer Supostamente apaixonados por uma bruxa bela de canto bem-limbordioso Que deve ser para permanecer eternamente jovem No início só se ouvia a voz da sereia à noite Mas agora o crepusto paira sobre a terra em pleno dia E o canto está ganhando cada vez mais homens para sua perdição Os vilarejos estão desertos e o Abaixo teve que o poder da bruxa ter aumentado exponencialmente Tem que ter aumentado com a bruxa E perder fé antiga Tô com medo de ir lá cuidar da bruxa E perder fé antiga Tô com medo de ir lá cuidar da bruxa Mas eu vou mandar Pode ser Pode ser O Sr. Ballon Sir Hector está preocupado sobre o fato de um bom amigo Ah Estranhos rumores em torno das caixas sobre gostos mortais e luzes estranhosos. E um knight que não estava vivo nem morto. Em outras palavras, pode ser um esvame em Avalon. Mas isso me parece como algo que preciso investigar. Daqui que eu ouvi que, por algum motivo, o esvame também atraiu o interesse de Sr. Baelin, o sábado. Ah, esse aqui pode ser interessante. Ele é de level 4? Sr. Hector está preocupado sobre o sucesso de um bom amigo, Abbot Eliales. O sábado religioso e o Espírito Santo juntaram seus seguidores devoutes para retornar as ruínas de um catedral cristiano do passado. Ninguém ouviu sobre o Abbot desde então. Isso precisa nossa atenção. Devemos descobrir o que aconteceu. Inclusive. mesmo para mim. Espera aqui. Meu FPS da lá está morrendo. O som da prega. Antes de olharmos mais profundo em este quagmário de Deus. Só uma palavra, knights. O que você está pensando, Sr. Hector? Abbot Eliales é um bom amigo de mim. Ele é bem versado em sorcery. Mas ainda serve o Senhor Senhor. Justo como eu. Usa bruxaria para servir ao seu Deus cristão? O Senhor trabalha em maneiras misteriosas, meu amigo. Então por que o Abbot veio aqui? Você sabe o que foi feito dele? Eu interroguei um servidor que morreu e deixou Eliales por trás. Depois de entrar nas ruínas, eles foram espalhados por os perdidos. O Abbot foi o último visto levantando barreiras mágicas. Encontrando-se dentro das ruínas. Nós temos que descobrirmos. Esses barreiras protetivas são impenetraíveis até que os perdidos são banidos. Então o Abbot poderia ainda estar vivo. Eu não vejo de outro jeito, meus amigos. Então vamos. Quem é isso? O que nós temos aqui? Mordred, eu vejo que eles são os nós. E eu me pergunto se há algum pedaço de civilização em você. O que? Quem é isso? O que eu posso dizer? Eu nunca pergunto com fome. Como eu posso dizer? Eu nunca pergunto com fome. Tem uma arqueira aqui? Aparentemente não O que estamos esperando? Time to feed the ravens Toma a neuba sua cabeça é minha sua cabeça é minha Vai rolar um cortezão aqui hein Eu estou pronto Seu Senhor O Senhor O Senhor Prontos para lutar Sem merda para o mal Estou esperando seu comando 1 Res 2 3 1 2 3 3 4 5 10 5 10 O que estamos esperando? Eu estou pronto Eu estou aqui para servir Aí aqui a gente vem para as costas dessa galera aqui para dar mais dano Um cortezinho aqui pegando esses treinos aqui Sem merda para o mal Eu estou pronto Eu estou pronto Eu estou pronto Eu estou pronto Enfimando suas comandas Eu serve o Senhor Eu estou morto Um barril abaixo Vamos lidar com o outro Este é o meu dia sorte Um bom dia O rei de uma vez no futuro está morto E nada Vai ser o mesmo Confissão Abad Elialis Disse para nos reunirmos E distribuirmos Armas que nunca havíamos usado antes Em seguida Nós nos julgamos E rezamos juntos Ele nos disse Que voltaríamos a catedral E a purificaríamos em nome do Senhor Como fui tolo Agora vou morrer aqui sozinho De fato morreu De fato Mais coisas para pesquisar Mais coisas para pesquisar Mais coisas para pesquisar E não tem um pedaço ográfico Não tem um pedaço Proveiro Que coisa é? O que temos aqui? Não me fala mesmo não. Cuidado. É worth morrer? O que é isso? Olha o que eu encontrei! Cê tá fazendo duas runs? Aí é corajoso, hein? Não sei se eu jogaria esse jogo de novo não, mano, pra ser sincero. Já tô gostando, mas tipo, não tô tipo, uou, o melhor jogo da minha vida e tenho que jogar de novo? Halt, stranger! Prova que você não esteja morto! Que diabos, ainda estamos respirando, ao contrário do seu cadáver cheio de vermes. Deixe me machucar! Você diabo! Você não está fazendo isso, justo! Eu estou aqui para servir. Eu espero que ele vou tomar. Eu espero que ele vou tomar. Desculpa! 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 Você quer me mudar de duelo? Eu não acho assim. Eu vou passar a ser uma ordem de mortos vivos. Terceira feitiços sagrados e carregando o nome do Senhor Cristo e seus lágrimas. Deus, havia tantos líderes. Nós seguimos em fé cega, mas apenas para sermos massacrados como cordeiros. Ele chegou a catedral, mas nós não. Não sei o que vai acontecer conosco agora. Peraí que eu tô pegando um brigadeiro. Um brigadeirinho que me trouxeram aqui, né velho? Pra provar. Sempre bom ganhar brigadeiro quando você não tá esperando. Mas eu não sei abrir o negócio do brigadeiro. Aí fica difícil de comer. Fazer um curso, aparentemente. Puta merda! Opa! Consegui! Consegui! O brigadeiro é bonito, ó! Hum! 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 Tô proficiência e feitiçaria revela que o santuário libertou esse poder. Famurabilidade. Tô certo, tem que ter ela de grizzo então. Não muda nada. Ah cara, não sei se é por causa do calor, mas não está muito bom não o brigadeiro. Normalmente é o calor. Comer chocolate nessas temperaturas altíssimas é difícil. Acho que o senhor o senhor já se der. Eu não tenho uma coisa que está fixado. Não sei se eu estou fazendo o calor que eu estou fazendo. Eu vou só conseguir o calor que eu estou fazendo. Não sei se eu tiver. Não sei se eu estou fazendo o calor que eu estou fazendo. Eu vou acabar com uma boa boa. Para minha Camelot O Sr. Hector está aqui E ele não me disse Eu estou listo Eu estou listo Estou listo Estou listo Eu vou guardar o negócio de Carga de escudo Pronto, seu Sr. Hector Agora a gente está com todos os debuffes existentes nesse cara aqui Apertar o maior porradão O Sr. Hector é meu witness Ascensivo E a parte de sua cabeça Vamos cair A parte de sua cabeça Vamos em casa Mais um... A parte de sua cabeça Não caiu, mas fica para longe Não caiu, não caiu, não caiu O que? Eu posso levar todos Só mais três Ops E... Ops Agora vamos nesse campamento aqui de cima para a armadura Como eu posso chamar minha nova existência? É a vida? Ou é essa isla apenas um sonho? Purgatória, talvez Eu acho que é tipo a ilha de Lost, Sir Margaret Eu ouvi o movimento Fique atrás da cobre Eu tenho um bom sentimento sobre isso Do nada em boas casas Pegou o que ele falou, pegue cobertura, ninguém pegou cobertura Esses bloquinhos devem dar cobertura Eu não vou, então eu não vou correr De novo Não vou levar Tomei E levantar Não vou levar E não vem A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu estou pronto Próximo 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 Se inscreva no canal. 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 deixa eu averiguar aqui os itens mais dois danos com nível de desvantagem numérica preparadores para ver o início de cada encontro acho que é só isso mesmo o trono etéreo é uma simples floresta bem, o trono é antigo e esse lugar não sempre foi uma floresta sim e não o trono está aqui mas não agora é difícil de explicar o trono pode ser no passado ou no futuro essa parte não foi clara nas escrituras se queremos chegar ao trono temos que entrar as três portas antiguas em ordem apenas me segue me então a ponto de caminho para o primeiro portão ela falou para eu seguir ela estou esperando ela falou siga-me e aí foda percival estaria muito orgulhosa eu vou encontrar o santo grail ah as joias do plunder não ninguém deve meditar com essas malditas eu queria que eles eu queria que eles eu reconheci as escrituras essa é a primeira porta eu posso sentir a porta mas ainda não podemos ver está aqui, neste lugar mas não neste momento como entramos com a palavra do escritura antigo eu o lembrou ele abre a porta mas os guardiões vão nos parar quem são os guardiões quem, se somos felizes ou o que se não os escritos não diziam nada sobre eles eles vão aparecer aqui do rio do tempo ou algo assim os monstros foram capazes de traduzir esta parte você está pronto? bora lá a porta está aberta entra humm não sei que porque que porra é essa mano? o guerreiro pickpheus guerreiro pickpheus God está em meu caminho o que? o o Próximo para lutar. Próximo para o reino. Próximo para o reino. Próximo para o reino. Próximo para o reino. Acho que está num cubra ali. Próximo para o reino. Próximo para o reino. Próximo para o reino. Próximo para o reino. Senhor Sam, brigando por o follow-se. Eu tenho o reino. Próximo para 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 o reino. Boa tarde senhores. Deu de ideia, agora eu quero sair da porrada com vocês A galera vem folgar comigo mano, sai fora Quantos arquivos você tem ai? Porque eu tenho muita armadilha pra jogar O que eu tenho? Os pecadores vão se morrer O Senhor guia minha cabeça Se ele ta morto Seria bom pegar um cover né? Eu sou redorado O Senhor guia minha cabeça 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 O que é meu atonement? O Senhor Belém é muito amado pelas pessoas, não tem como O Senhor O que é isso? Eu posso levá-los todos. Por um pouquinho. O que esses caras estão escondendo aqui agora? O que vocês estão escondendo? Todo mundo cagando para a Dama do Lago Ninguém está nem aí para a Dama do Lago A porta está aberta, entra! Um momento, um momento Ah, não tem entrada nem de pegar o baú Que isso mesmo? Nós lançamos algo poderoso e terrível Que espécime é esse? O que vocês estão escondendo? Não tem desculpas para o vilão Cavaleiro do verão? Ah não, vamos matar esse cara Ele é o culpado Ele é o culpado por todo esse calor que a gente está sofrendo Esse cara tem que morrer Esse cara tem que morrer Eu serve o Senhor O Senhor O Senhor O Senhor Tem que morrer Tem que morrer para o vilão Tem que morrer O Senhor O Senhor O Senhor Tem que morrer 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 Eu sei lá Não faço ideia Eu sabia que existia monstros Percival me avisou no meu sonho O Grail está em grande danger Então não percamos mais tempo Vamos para o terceiro portão Você está certo E a última gate pode ser ainda pior Nós estamos procurando uma formação de roca estranha Deixe-me mostrar o caminho Eu sei Ele que jura pedra É bravo É então Estou aqui com o ventilador Estou orando agora também Nunca mais será desligado esse ventilador Vamos ver o que tem que ir para baixo primeiro O Senhor Dê-me Descubra aí Os bons senhores Isto é um roubamento Pela sua casca Você só vai conseguir uma cola rasa Nós temos alguns difíceis aqui, hein? Coloque-os para a bleda Pô cara, acho que já é tarde demais para isso Infelizmente Seu Senhor Para o meu Camelot Pronto Pronto para o ataque Pronto para o ataque Pronto para o ataque Eu serve o Senhor Esses bandidinhos Churucas Esses bandidinhos Esses bandidinhos Bandidinhos Vamos ver Vamos ver O que é isso? 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 É um golem Você sabe o que são essas coisas? Quem construiu? As antigos escrituras se referiram como as pedras de dor Hum Não foi difícil Não foi difícil reconhecer o lugar Sim, a porta está aqui Alguém, algum tempo O que é isso? 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 Segura só um pouquinho sua emoção Só um segundo Eu preciso de um acampamento aqui atrás Meu Deus O Senhor dá Olha isso Pura sorte Ou o sucesso Asceu e brindas Abertura Asceu e brindem Asceu e brindem O que? Estamos jogando uma hammer amigos, acabou de aparecer uma esfera aqui Meu Deus Nossa, esse bicho não toma nem dano Eu estou pronto Se eu conseguir isso já está bom Eu tenho que tirar a armadura Fãs, fãs, o que você fez? Eu tenho que parar você Usar um hordo Meu Deus, quero até mandar palme Você está louco? Sai daqui agora Eu não me disto de encontrar o trono Esse trono é apenas uma ilusão Minha visão me chamou aqui Ela deve estar aqui Essa é uma força onde um dia o grail pode encontrar seu lugar Isso é o que te levou aqui Eu não entendo Claro que você não O tempo foi rompido aqui O que você fez foi Estou fazendo tudo que eu puder para garantir que isso não aconteça O Trono do Doom É apenas uma profecia Nunca vai ser real Nunca Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem E aí Rapaz O cara mandou fatos Aqui O cara já mandou spoiler Ai é foda Merlin ainda de spoiler com certeza que é uma merda isso aqui retornou, a prevenção para testemunhar o milagre foi totalmente inútil pelo menos aqui é uma experiência por causa 150% de dano da arma é um inimigo adjacente com mais 15% de quebra de armadura escolha uma unidade que tem o morcismo por causa 120% de dano da arma em seu objeto escolhido e todas na trajetória controle de ar é sempre útil chute, chute pode ser bom também explosão de chamas vamos lá né fireball da vida queremos o som já está a distância Ok, para variar vai ter que colocar a gente para treinar, né? Tá, cuidando do ferimento do jovem, rapaz, aí. Torneio em Camelot. Eu participei de vários torneios na minha juventude, mas agora estou começando a ver outros valores e tais festividades. Além de simplesmente ser melhor que os outros, buscava desorganizar esse torneio de surpresa e uma demonstração desajeitada de lealdade. Seja qual for a lógica deles, devo aproveitar o máximo a ideia. Elegindo algum deles como meu campeão, quebrando algumas lances por conta própria. Ah, não vou participar. Qual o problema? A Rainha Guerreira. Quem exibiu? Como um ato de fute, um sago que se mudou no catacombs, onde, adeusamente, a reina da Britânia, Bodasíria, foi morto vivo pelos romanos de Eboracum. É uma descobrida e intrigante, que é muito importante para desmissar. E eu ignorando, após ele falar, que é importante não ignorar. Mais dois armadoura inquebrável para aliados adjacentes. Aí é pica. Aí estamos conversando. Então eu acho que vou fazer a missão da história agora, hein. Estou sentindo que é um bom momento para a gente ir lá. Mais um de armadoura inquebrável em duelo, boa também. Nossa, vamos pegar uma parma para vocês, não é mesmo? uh. De maquinho... Um... 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 Eu não queria perder a minha dona de venda Eu acho que é isso mesmo A Lady of the Lake tentou curar Arthur de volta para a vida aqui Mas ele se tornou em uma escuridão encarnada Eu tenho que destruir o rei e cumprir meu destino Este lugar era o rio sagrado da Lady Agora é o coração da midnight Vamos ver qual é Eu confio A cidadeier Para o gelado dos seres humanos O pranque das pilas de meu poder desecrata Meu coração se estivou, josé Falei e foi entregar dentro de fog Eu só tentava sanar o rei aqui Como foi previsto Mas não uma própria própria propriedade Eles me disseram que isso iria acontecer Sim, sim, as estrelas escutaram e morreram, e você está aqui Os salvadores, os mortos Ótimo Outro lunaço desesperado Neste sonho Desculpa ou visionário Não importa de tudo Eu estou esperando por você Quem é você? Eu sou um hermito Ou eu sou o hermito Você me diz Eu estou vivendo em solitude, procurando conhecimento e dando advogados Em outras palavras, eu sou um hermito Por que é tão difícil de entender? O que você faz aqui? Você precisa de minha ajuda Este é o coração da noite Que é o lugar e a escada A marca do ritual Ótimo Será que eu matarei Arthur? Ah, sim, sim Você é a escada Que vai carregar a árvore Mas ele é mais forte do que você acha Sua cursa foi sonhada no vazio Que maldição é essa do qual você fala? Ah, mas você sabe o que eu quero dizer Você estivesse lá Ou você estará lá O passado e o futuro Tudo se torna aqui Que maldição, Arthur? Há poderes tão antigos Que mesmo eu me sinto jovem Comparado com eles E esse Ele tem um grud Rageando além das portas águas Rosnar com fúrias Um cachorro Confira-me Você vai entender tudo Quando vai ser muito tarde Chega de voz fiada O que você sabe sobre o meu inimigo? A noite da noite Está se guardando em si Na noite Ele está ficando mais poderoso Com cada alma Com minha sabedoria, claro Eu sou um amigo da mulher E eu conheço seus segredos Eu vou te guiar Considerando o que eu vi até agora Eu duvido Eu vou te dizer como Você pode ganhar o poder Para lutar à noite Você está satisfeito? Essa é a primeira coisa sensata Que você disse Pelo que vejo Eu não sou o primeiro A combater o cavaleiro da meia-noite Os que vêm antes de você Refusam minha ajuda E ele Regula mais forte Que nunca Como posso derrotá-lo? A senhora foi quase destruída Sua sangue é tainta Mas limpe as suas segredos E as waters Você vai te encher Com poder Essa é a sua única chance Tá bem Eu não sei o nosso Deixa eu não me atrapalhar Agora tem o mago pico comigo Caramba, Mordred Você é louco Você deveria ter aprendido Que você nunca confia No babblingo Lunatico Que você conhece no inferno Essa é a sua culpa também Depois de tudo Não que ele conhece Ou se importa Depois de tudo Depois de tudo Você vai ter que fazer Para a live Cara, não sei Tem muita coisa Que eu queria jogar Mas eu também Não tenho dinheiro Para comprar Porque eu ainda estou desempregada Infelizmente Olha Caramba, Blanche A menina do mar O que envolveu a morte É agora o espectro da morte Ah, Banshee não Tudo bem no Banshee Esquivou É foda Tá com foguinho ali Eu posso levá-los todos. Essa hora de armadura inquebrável é muito boa. Eu posso levá-los. Ela é muito pequena. Eu posso levá-los. 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 Eu vou levá-los. Eu preciso levá-los. vai juntando ai para eu jogar bala de fogo o andando de diagonal custou tudo isso o Hummm... O papel em seguida me quebrou pra variar né As pessoas não estão fazendo nada Nossa, nem vi que tinha um totem lá atrás I am wounded I am ready Sword or sorcery? Ready to fight As suas ordens? Sem merda para o mal Estou esperando seu comandante Ready to fight I fight for honor Blessings I fight for honor I fight for honor Eu acho que vou voltar uma galera Vou voltar uma galera porque ela... nossa Eu estou prontinho Para o rei e o país Faça sua mente Você deve estar realmente desesperado Eu posso eles Eu estou aqui para servir Para o rei e o país O Senhor é meu vítice Vamos ver se eu posso ajudar Ninguém pode estar em meu caminho A sua commande? O Senhor é meu Para o meu Camelot Eu vou assuntar uma fraqueza Eu vou assuntar uma fraqueza Espera Isso está caindo Uma fonte de mentes O arco está curando A presença da senhora é mais forte Eu vou assuntar uma fraqueza 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 A minha intenção não era achar o último agora A gente está aqui Precioso sangue, brinque de guarda em outro lugar. Nos leva a um mais longe, nameless knight. E você tem que nos lutar. Para o rei e o país. Agora sim, há bastante pontos de ação. O que estamos esperando? Eu queria jogar bem aqui para pegar os 3. A CIDADE NO BRASIL Você precisa de palavras de uma palavra mentira? Não, não, não. A CIDADE NO BRASIL Você acha que eu não consigo lutar? Não, 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 não. Escurso ou sorceria? A hora de alimentar as ravens. Ao seu serviço, meu senhor. Não sei se esse cara com ponto de ação é absurdo. É um dano muito alto. É um dano muito alto. A hora de alimentar as ravens. Seu senhor. Seu senhor. Eu ainda estou estando. Peraí, faz um ritual, hein, amigal? Não era isso? É só uma cópia. Posso sentir isso? A batalha do forte no escuro. É isso aí. Isso faz minha cabeça sozinha. Lady Isabel, the aspect of death I welcome you, Crone What can I say? You haven't changed a bit Ready Added no MQ Get out of there Her head is mine Enfim Name To your target The enemy Name 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 O Lorde é o meu apetite. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Devemos os inimigos do mundo! Você não é Arthur. O que a senhora das Lakers trouxe, é uma abominação. Você vai ter que tomar um ataque de oportunidade que eu vou ter que tomar, eu acho. Para o rei e o país. Sei lá, mano. Vamos lá. 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 seu comandante O que estamos esperando? Caramba, isso realmente sobe Agora eu estou vivo! Acabou! Você tem que morrer Eu estou aqui para servir Você comandante? Estou vivo, apenas um pouco mais Acabou! Estou vivo, apenas um pouco mais Ooooo Ooooo Estou esperando o seu comandante Para o meu Camelot O que estamos esperando? Não há desigualdade para os mortos Estou pronto Estou falando sobre a matriz O seu comandante? Estou falando sobre a matriz O seu comandante? O seu comandante 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 Estou pronto para lutar Estou pronto para lutar Eu posso levar eles todos Vamos voltar mais um agora, eu acho Mas, quase Banco Ainda Não há desigualdade Caramba! Isso realmente sobra! Eu vou abrir sua mente. Eu posso levá-los todos. Estou esperando seu comando. Seu comando? Não há merda para o mal. Você tem dois atos aqui antes. Seu Senhor. Pronto para lutar Pronto para ele, mas acho que a gente não sei nada a ver não Pronto para o fogo, espalhe-se Estou esperando o seu comando Pronto para o fogo, espalhe-se Elfante que isso é morrer Pronto para ele Pronto para ele Senhor e o país. Glória a Deus. Eu vou passar um bom tempo na enfermaria depois disso aqui. Eu vou passar um bom tempo antes de você chegar. Estou pronto para lutar. Eu vou passar um bom tempo antes de você chegar. Ao seu serviço, meu senhor. Eu vou passar um tempo antes de você chegar. Não, eu não vou passar. Eu não vou passar. Esta isla é muito pequena para duas tarefas. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não existe nada então... É, vou aumentar aquela passagem do hospital O final é só o começo, só mais. Isso significa que estamos terminados aqui? Não é mais terminado. Estou me equivocada. Como? Eu matei essa coisa que meu antigo tinha se tornado. Você destruiu um aspecto do King Arthur. O seu roteiro. O que? O que você fez? O que eu pensava fazer... Eu tentava trazer ele de volta. Eu até rompe algumas mãos. Mas a cursa era tão forte que eu não tinha o poder sobre ela. Com minha última breath, eu despertei o poder de Avalon. Sua magia, que fez ele morto, não podia matar ele. Não. Ele tirou ele em pedaços. Em pedaços de fome. Em pedaços de fome. Você só matou um deles. Então... Minha batalha com Arthur... Não está terminada ainda. Será que eu vou ser frio ou feliz? Destrua as três fragmentos de Arthur. Então você será livre. Espera para as ravens que te dão guiência. De uma reina que você matou com suas próprias mãos. Vamos lá. Catedral... Aumentar a capacidade. Surbalha não. Quero curar aqui. Curar a primeira vitalidade, né? Não, do lado está de sacanagem. Na hora de estudar o Arthur, ela cagou. E como o Morgila acertou, está de meme. Cara, segue o roteiro. Se você não seguir o roteiro, vai ser pior. Raio, gosto de raios. Quero raios. Quero raios. Para a turno, não responde o meu ataque. Tá... Quando é atingido pelo inimigo, o herói ganha 10% de dano da arma contra esse inimigo até o fim do encontro. Parece interessante. Adaga de arremesso. Drenagem de vida. Armadilha de gás. Mais uma casa de alcance para habilidade de armadilha. Ai, eu gosto. Armadilha é muito útil, hein? Próxima missão aqui, level. Seis também. Uma ordem natural. Um duído misterioso pediu uma audiência, e a causa da minha dor de cabeça é ser Hector mais uma vez. Seu mal fadado é ritual que custa de volta alguns mortos do além, e um deles era um sábio mago poderoso em vida. Essa alma inquieta vaga pelas florestas ao redor da ponte das aflições, e pode se tornar um veículo para poderes sombrios. Ou ao menos é o que esse touro irritante acredita. Acontece que ele pode ter razão. Tentei que arrumar bagunça que ele fez. Dispensar a druida. Pô, mas eu preciso ganhar tirana. Eu só vou perder lealdar, isso é de boa. A maldição do cavaleiro negro, level 8. Ah, é porque agora eu cheguei no negócio aqui, né? Ah! Agora sim. Estamos caminhando para alguma coisa. Mas a fé antiga está sob nada. Não consigo fazer. Mas acho que me voa, a gente é uma da manhã já, mano. Mas There we go! Nossa! Um vergon青ãopr��